. 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 Pra não perder um grêmio, né? Legal, né? Que é um país que tem dinheiro, né? É. Só obras, só o Estado. É porque aqui é uma prioridade, né? Que era o lado do regime soviético, né? O atraso que foi, né? Eu sempre vou votar, eu não sei, eu jamais aceitaria um pacto fechado, de um partido pra votar contra o PP, quando...